De notícias que eu tô cheirando cocaína com meus filhos, minhas irmãs, numa mesa onde eu tô almoçando, entendeu? Cara, eu falei pra ele, tenha princípios, tenha honra. Eu quebrei o pau com o Bate lá, dei um furo de reportagem pra ele, ridícula. Eu falei pra ele, hoje em dia a gente conversa. Ele falou, né, você tem que entender que o seu jornalista... Eu falei, Bate, é uma coisa, eu respeito sua profissão de jornalista e eu quero que você respeite a minha de advogada. Você pode soltar a notícia que for, você só não pode vincular terceiros a mim que não existe vínculo, entendeu? O vínculo profissional com o vínculo pessoal é totalmente diferente. Então, você vai dar uma notícia de alguém, igual ele deu um furo de reportagem de uma pessoa que eu me relacionei há 13 anos atrás, com a minha foto é do Kevin do lado? Porra, qual o interesse nisso? Ah, eu prendi tal pessoa. Bota foto da cara da pessoa, não pedi pra você não dar reportagem, não. Só não põe a minha foto, é a do Kevin. O que nós dois temos a ver? Todo mundo que ele prende, ele põe do lado a foto do advogado? Ah, é porque ela tá negando que não tem vínculo, mas olha quem é advogada. Tá, mas qual é o vínculo? Advogar é vínculo pessoal? Eu cometi o crime com a pessoa? Entendeu? Então, eu não quero isso. Porque as pessoas não devem pensar. Mas eu tenho três filhos, eu tenho dois filhos adolescentes. Tem mãe, tem mãe. Que sente o peso. Minha mãe ainda é estruturada, é uma mulher de 52 anos. Que tem discernimento, que sofre muito. Eu vejo a minha mãe comentando em site de fofoca, me defendendo. Mãe, para com isso. Tadinha, tadinha. É, mãe, para com isso, não tem necessidade. Eu vejo a Dayane Louca brigando no direct. Eu falo, gente, para com isso. Isso é o preço. Só que você vê seus dois filhos tristes em casa. Mãe, falaram isso de você? Porra, não vou aceitar, cara. Então, enquanto for opinião, meus filhos sabem quem eu sou e minha família. Eu não vou ligar. Agora, quando for mentira, aí aguente. E eu sou língua solta, viu? Eu acabo com qualquer um. E outra. Primeira vez que eu te vi, eu podia ter te ligado um dia e falado assim. Dayane, aconteceu tal coisa. Você consegue advogar para mim? Ah, igual é tanto. Beleza. Qual o vínculo que a gente tem? Eu te contratei. Não, é porque esse rapaz que foi preso, eu tive um relacionamento com ele. Mas aí, o que você tem a ver? Sim, há 13 anos atrás. Eu tinha 19 anos, caralho. 13, 14 anos atrás. Você acha que as pessoas que o Mítico beija nunca foram presas? Não sei. O que você falou aí? Algumas devem ter sido. Bololô, hein? Mentira, caralho. Vai se fuder. Fala a verdade. Não esconde suas origens não, meu amigo. Não, eu nunca peguei ninguém que foi preso, não. Mas também não tem problema. É, não, mas eu acho que não. Todo mundo pode se ressocializar, cara. Pô, mas se eu pegasse alguém que foi preso, isso é da hora. Altas histórias. Foda-se. Tomei lá na cela, tipo, ah, eu tava com quantas. E eu queria agradecer o pessoal que assiste a gente, mesmo dentro da cadeia que já chegou uns stories aí. Já, já, já. Tem uma galera na cadeia que assiste nós. Mas como assim? Não tem que ter internet? Oi? Deu o lancer do grupo. Eu também não sei de nada. Eu também não sei, mas sempre dá um jeito. E eu vejo que você é bem antenada nesse ponto de ressocialização, porque eu já vi muito advogado que...